Bom dia pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos testar os petardos LOCKY. São da Cialfir, vêm em caixas de 5 unidades, fabricados em 2022, referência 0371 Trueno 4 LOCKY, são de categoria F3, a caixa tem 3,5 gramas de matéria ativa, como veem são estes petardos em formato de reboçado, típico dos espanhóis, e podemos ver que cada petardo tem 0,7 gramas de matéria ativa, bora então lá testá-los e ver como é que isto corre. Caraca, bom estouro pessoal, ponha-se, 0,7 gramas, mas são bem fixos, caraca, bom impacto, tenho aqui mais 3 petardos. Jesus, muito fixe! Wow! E ah pessoal, o estouro é mesmo muito fixe, para o tamanho que eles têm não estão nada maus. E foi então este vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like e até ao próximo vídeo! E ah pessoal, depois de editar o vídeo verifiquei que o som não estava lá muito bom, que mandei aquilo junto ao Rio, vamos agora aqui mandar na floresta, o som é muito diferente, vejam só! Olha o tamanho, ponha-se, ganache de touro! Ponha-se, bom impacto pessoal, muito fixe! Ponto! Yolanda! Caraca... Ponto! Ponto! Que o poder meu!!! Ficou em pau pessoal, muito fixe! Força.